Olá pessoal, Alexandre Coutinho aqui e eu vou dar alguns momentos para você aumentar o volume. Esse vídeo é muito importante porque eu tenho uma boa notícia. Você gostaria de emagrecer urgentemente e perder a barriga sem sofrimento? Eu perdi 25 quilos sem cirurgia, sem remédios, sem dieta maluca, sem passar fome, sem passar horas fazendo exercício chato e monótono. Mas nem sempre foi assim, porque durante 10 anos eu tentei de tudo que é método que você possa pensar. E não dava certo e eu não conseguia ter os resultados. Isso me deixava muito triste e muito, muito frustrado. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós vamos ajudar você a exterminar definitivamente da sua vida 3 sentimentos muito tristes. O medo de se olhar no espelho, a vergonha de que você sente com aqueles comentários malvados e piadas a respeito da sua aparência e a frustração de tentar, tentar, tentar de tudo e não conseguir emagrecer e conquistar o corpo dos seus sonhos, se conectando com a sua autoestima novamente. Na verdade, por outro lado, nós queremos ajudar você a ter mais alegria, mais energia, mais disposição e principalmente a coragem de voltar lá no seu armário e entrar naquelas roupas justas que estão lá esperando por você. Além disso, aceitar os convites para ir a praias e clubes, chegando lá, tirando a roupa sem passar vergonha e os elogios vão ser algo comum e vão fazer parte do seu dia a dia, te reconectando com a sua autoestima elevada. Eu quero te convidar para o workshop que vai acontecer pela internet, 100% online. E nós vamos revelar os três principais erros que provavelmente você está cometendo e que está te impedindo de emagrecer, definitivamente, e também de conquistar o corpo dos seus sonhos. Esse workshop, ele vai ter um conteúdo completamente inovador e diferente de tudo que você viu. Ok? Não espere chegar lá vendo coisas do tipo comer de 3 em 3 horas, contar caloria, controlar a porção, isso tudo é coisa do passado, tá? Na verdade, são informações e são conhecimentos científicos, modernos, testados e comprovados por estudos de casos de pessoas reais que estão usando esse método simples e fácil de aplicar. Então você vai conhecer detalhadamente como funciona esse passo a passo desse método. Você vai conhecer esses estudos de casos reais, pessoas comuns como eu e você, homens e mulheres de todas as idades, que hoje são muito mais felizes e têm uma autoestima muito mais elevada. Esse workshop 100% online pela internet, você vai poder ver do seu celular, do seu tablet, do seu computador, no conforto da sua casa, tá? As datas e horário desse workshop, você vai poder ver na página de inscrição quando você clicar aqui. Agora, um detalhe muito importante também, eu tenho vagas limitadas, realmente muito limitadas para esse workshop. Então é importantíssimo que você se inscreva grátis agora, clicando no link que está aqui, ou na descrição, na parte de cima, no vídeo. Procura em algum lugar, vai ter um link aí para você se inscrever. Então as vagas são limitadas, é importante que você se inscreva agora. E também é muito importante você saber que esse workshop é gratuito, tá bom? Então você não vai pagar nada para participar dele. E para finalizar, eu tenho certeza que você também conhece pessoas, amigos, parentes, familiares, que se sentiriam muito felizes em participar desse workshop junto com você. E para você convidar eles é muito simples, basta compartilhar essa publicação, esse vídeo aí na sua timeline, né? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também tem uma área de comentários aqui embaixo, né? Então, como é que você pode marcar as pessoas? Você vai lá, escreve o nome dela, né? E fala, oi, tudo bem? Eu vou participar desse workshop. O que você acha de você participar comigo? Olha o link da inscrição aí, confere as datas. Então você pode comentar e marcar essas pessoas para que você, de repente, inicie esse método junto com ela e vocês dois possam se motivar um ao outro e se apoiar, ok? Então, faça sua inscrição gratuita agora do Workshop Online, clicando no link que está abaixo ou acima. E nos vemos do outro lado. E nos vemos do outro lado. E nos vemos do outro lado.